Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Andando Comigo. Eu estou aqui hoje na rua Senador Dantas e hoje é dia de comida árabe. Vamos hoje no restaurante Al-Quaid, que existe desde 1966. Meu convite, então, para que vocês venham Andando Comigo em mais um vídeo de gastronomia aqui do centro do Rio de Janeiro. Meu nome é Marcelo e esse aqui é o Andando Comigo. Se você ainda não curte o canal, vou pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novas publicações e no final do vídeo, deixe o seu comentário. O seu comentário para nós aqui é muito importante. Vamos nessa! Comida árabe! Então, galera, a gente está aqui na rua Senador Dantas. Como vocês podem ver lá no fundo, o convento de Santo Antônio. Ali embaixo, a gente tem o Largo da Carioca e fica como referência o metrô da Carioca como a forma mais fácil de chegar aqui na rua Senador Dantas. Aqui à direita, a gente tem a Travessa dos Poetas de Calçada. Eu, Al-Quaid, fica aqui o meu convite para que vocês venham em mais um vídeo aqui do centro do Rio. Vou deixar o endereço para que vocês possam localizar aqui o restaurante. Então, vamos nessa! É isso, pessoal! Chegamos aqui no Al-Quaid, nesse restaurante tradicional aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar para vocês aqui o cardápio deles para que vocês possam conhecer essa diversa gastronomia que eles oferecem aqui para vocês. Lembrando que aqui é pertinho da Cinelândia, do Largo da Carioca. É muito tranquilo vir para cá de metrô. É muito fácil chegar aqui de metrô. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço e as formas de chegar até aqui. Então, pessoal, esse aqui é o cardápio aqui do restaurante. A gente já tem aqui à esquerda a sugestão do chefe com essas opções para que você possa escolher. Não é só de comida árabe, tem a comida carioca, né? De um restaurante normal. Tem aqui as entradas. As saladas diversas, as porções árabes. De forma tradicional, a gente tem aqui as sopas e os caldos. Os lanches. Os pratos diversos. Os pratos da semana, ó. Vocês podem escolher aqui esses pratos da semana. Carne na brasa, eles também têm aqui a opção de carnes na brasa. Carne suína. Beleza de costela aqui, ó. Os pratos especiais. Peixe. As guarnições. Tem também aqui os petiscos. Sobremesas. E já aqui na parte dos refrigerantes, bebidas. Sucos. Tem chope. Esse cardápio aqui completíssimo. Desse lugar mais que tradicional aqui, famoso. Aqui no centro do Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o cardápio completo aqui do Al-Quaid Culinária Árabe. Um extra aqui, eles servem esse cardápio reduzido para que vocês possam escolher, para que vocês possam escolher o prato executivo. E do outro lado tem os pratos árabes. Então, pessoal, vou pedir aqui de entrada um quibe, que é muito famoso. Aqui o quibe do Al-Quaid. De prato principal, vou pedir aqui o executivo árabe, que é esse clássico aqui, essa cafta e abobrinha recheada. Arroz de lentilha e tabule. E de sobremesa, eu vou fazer uma surpresa para que vocês acompanhem o vídeo aí até o final. Sobremesa surpresa. Espero que vocês possam curtir aí. Essa região aqui no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia e no Largo da Carioca, são regiões extremamente turísticas. E a minha sugestão para que vocês possam conhecer aqui a região é ir na Cinelândia, onde tem um complexo de prédios históricos, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores, que também é um prédio histórico, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes. No Largo da Carioca, temos ali o Museu Sacro, com peças importantíssimas para a história aqui do Rio de Janeiro. Fica aí a sugestão de passeio cultural para vocês, tanto no Largo da Carioca, como na Cinelândia, antes de virem almoçar ou jantar aqui no restaurante Alcoate. Fica aí a sugestão de cultura e de história para vocês. Então, pessoal, chegou aqui o kibe. É um super kibe. Gigante. Vou mostrar para vocês de pertinho aqui esse kibe. Então, um zoom aqui de pertinho nesse kibe gigante aqui do Alcoate. Espero que vocês curtam aí. Não esqueçam de dizer onde é que é o seu kibe predileto na sua região aí, de que cidade que você está falando, de qual bairro e onde fica o seu kibe predileto. Vamos lá. Está quentinho. Macio, muito bem temperado. O hortelã é suave. Tem um suave gosto de hortelã. Diz aí, você curte o molhinho de alho? Vamos aqui. Muito bom. Chegou aqui, então, o prato executivo aqui. Essa kafta com esse arroz com lentilha, essa cebola frita, esse clássico árabe, né? Com essa abobrinha recheada e esse tabule. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho esse prato que vocês possam conhecer aqui do Alcoate. Então, pessoal, zoom aqui para vocês desse prato executivo aqui do Alcoate. Como vocês podem ver, essa kafta, a cebola frita ali, o tabule, essa abobrinha recheada e o arroz com lentilha. A aparência está muito boa. O aroma que sobe aqui está uma delícia. Agora vamos ao sabor para experimentar aqui o sabor desse prato executivo aqui do restaurante. Vamos nessa. Vamos experimentar aqui eles separados para dar aqui a opinião para vocês. Vamos ao arroz. Arroz com lentilha é sempre uma delícia, né? Eu adoro arroz com lentilha. Arroz gostoso. Bem feito no ponto certo. As lentilhas também estão bem cozidas. Não estão tão cozidas. Estão no ponto correto. Cebolinha frita. Tabule. Acidez corretíssima. Acidez corretíssima. Muito bom. Nossa. Muito gostoso. Tabule me surpreendeu. Está fresco, está gostoso. Abobrinha recheada. Abobrinha. 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 Bem macia. Ela derrete na boca. molho de tomate. O molho de tomate, gostoso. O arroz, o recheio. Confesso que me surpreendeu aqui. Muito bom. Delícia. Vamos então agora à estrela. A káfta. Saúde. 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 Carne macia. Tem temperada. Bem gostosa Tem a quantidade de gordura correta da carne Muito bem feita Não é tão passada A carne tá úmida dentro Tá com sabor, tá com umidade Tá com sabor, tá com textura Tá com tempero, sal Hortelã, pimenta Tudo correto Delícia Comeria várias Olha Deixa eu dar um destaque aqui O destaque Claro que a kafta Ela tá perfeita Mas o destaque aqui especial Pra essa salada aqui, esse tabule E esse arroz Não posso deixar também a abobrinha de lado Tá incrível Delicioso Derrete na boca E os sabores se misturam Esse tabule aqui tá incrível O sabor disso É incrível Impressionante Bom Muito bom Boníssimo Diz aí nos comentários Diz aí nos comentários Se vocês já conheciam Aqui o Alco White Qual é o prato Que vocês sempre pedem Quando vocês Vêm aqui Se vocês ainda não conhecem Fico aqui Deixo o meu convite Pra que vocês possam Vir conhecer No restaurante Depois eu quero que vocês Voltem no canal E me digam Como é que foi a experiência De vocês aqui No Alco White Os sabores Eles se completam Então a dica É que você coloque Um pouco de cada E se divirta muito Muito prazeroso Muito bom A diferença aqui Tudo fresco Vocês podem ver aqui Fresquinho Tabule Mostrar aqui o detalhe Do guardanapo Que gracinha Aqui o guardanapo Aqui do restaurante Legal né Então pessoal Pra fechar aqui No chave de ouro Pedi esse Doce sírio Árabe Que é o beleua Que é feito com Nozes ou pistache Veio aqui com mel Então vamos lançar aqui Como hoje não tem Chuva de azeite Vai chuva de mel Botar um pouquinho Pra não ficar tão doce Então vamos experimentar Aqui Bem firme Se desfez todo Vou tentar catar ele aqui Vamos ao sabor Vou pegar com a mão É crocante A massa É uma massa folhada Bem leve Bem gostosa É crocante O recheio Tem nozes Delícia Pegar com a mão mesmo Não é tão doce O que faz ficar doce É o mel Que dá uma doçura Delicioso Beleua Peçam Pra fechar com chave de ouro Fechando com chave de ouro Essa experiência gastronômica Aqui no Alquait Beleua Bom pessoal As considerações finais Aqui nessa experiência gastronômica completa Que foi como entrada O quibe Que estava delicioso Incrível Muito gostoso O prato principal Foi esse prato executivo Que tinha essa cafta Que estava incrível Deliciosa também Com hortelã Com as especiarias Com tempero Muito bem feito O arroz estava perfeito A lentilha Perfeita A cebola frita Também Muito gostosa E o destaque especial Para o tabule Muito bem temperado Muito fresquinho E com acidez Perfeita também Fazendo harmonia no prato Não podemos esquecer Não posso esquecer Da abobrinha Que estava macia Gostosa Saborosa Bem temperada Que derretia na boca E fechando com chave de ouro Foi a vez do doce beleu Esse doce sírio Que é feito com nozes Ou com pistache Que estava incrível Delicioso E que a doçura É dada através do mel Que você coloca Aqui na hora Então Vamos saber aqui Quanto que deu a conta Dessa experiência Gastronômica Perfeita Desse menu completo Aqui no Alco White Então pessoal Chegou a conta aqui O total Aqui deu R$78,54 O quibe frito Custa R$11 Esse prato executivo Custa R$38,90 A limonada suíça Custa R$12 E esse doce R$9,50 Total de R$71,40 Com 10% R$7,14 Total de R$78,54 A experiência Do menu completo Aqui no Alco White Espero que vocês Tenham gostado Muito Porque eu Simplesmente Adorei Me surpreendeu Aqui Muito Esse almoço executivo Completo É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui do Andando Comigo É um prazer muito grande Ter vocês aqui no canal Vou deixar aqui Meu Instagram Para que vocês possam Me seguir lá no Instagram Para ficar sabendo de novos vídeos De novas postagens E de alguns spoilers De saber quais são os próximos vídeos Que vão entrar aqui no canal Agradecendo a todos vocês Que tem virado membro Que tem deixado seus comentários O meu muito obrigado A participação de vocês É fundamental Aqui pro canal Deixa aí a sua curtida O seu comentário E sejam todos Muito bem vindos O meu forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do Andando Comigo Valeu galera Fui